Bom dia, bom dia minha gente. Hoje vai ser pouca conversa e muito serviço. Olha essa casa como tá bagunçada. Dois dias, gente, sem eu faxinar, sem eu organizar, sem eu limpar. Olha essa pia, misericórdia. Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Olha esse chão também. Misericórdia tem que lavar, minha gente. Então, é isso. Vou dar uma organizada, vou dar uma limpada e espero muito que vocês gostem. Já deixe seu like, se inscreve, ative o sininho, me acompanhe no Instagram. E é isso, gente. Bora lá que o negócio tá complicado hoje. Olha isso, que bagunça. Então, eu teria que ir a faxinar a casa toda, porém, se eu for fazer isso, o vídeo fica muito grande. Então, eu creio que vai ficar sempre como sempre os quartos, né? Porque as crianças dormem até um pouco mais tarde. Inclusive, eu só tenho um acordado. O outro tá dormindo. Júlia também tá dormindo. E é isso, gente. E também vou deixar os banheiros, eu acho, pra tarde, tá bom? Mas o que der, eu vou gravando pra vocês. Então, bora simbora pro vídeo. Desde que te vi, eu me enloqueci. Buscaba aún assim, e por fim te consegui. Desde que te vi, eu me enloqueci. Buscaba aún assim, e por fim te consegui. E agora em meu coração tu estás, e já não quero a ninguém mais. Eu te digo que quero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. E agora em meu coração tu estás, e já não quero a ninguém mais. Eu te digo que quero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún assim. Desde que te vi, buscaba aún assim, e por fim te consegui. Bom, gente. Gente, aqui no quarto já tá todo limpinho. Olha o chão como tá brilhando. Não vou forrar a cama agora, porque tá batendo sozinho ali da janela. Então, vou deixar ela respirar um pouco. Limpei o espelho. Aqui, as prateleiras também. Não sei se gravou, mas eu limpei. E é isso, gente. Agora eu vou pra cozinha. E depois eu volto aqui pra forrar a cama, tá? Inclusive, eu só tô com lençol de elástico pra botar, porque as coxas, tá tudo no varal. Vocês viram aí a máquina centrifugando? Já tá tudo estendido aqui, ó. Não tenho muito lençol. Tenho acho que quatro só. E tá todos aqui no varal. Não tenho muito lençol. Não tenho muito lençol. Não tenho muito lençol. E por fim, eu consegui. Desde que te vi, eu me enloqueci. Não tenho muito lençol. E por fim, eu consegui. E agora, meu coração, tu estás. E já não quero a ninguém mais. Digo que quero passarla. Mamacita, vámonos de fiesta. E agora, meu coração, tu estás. E já não quero a ninguém mais. Digo que quero passarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi. Buscado aún así. Desde que te vi. Buscado aún así. E por fim, eu consegui. Buscado aún así. Buscado aún así. Buscado aún así. Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Transcrição e Legendas Pedro R.